Silêncio, calma, calma, que agonia é essa? Já dá de caiaque já? A máquina que chegou aí, ó. Silêncio aí, deixa eu falar um pouquinho. Olha, vendedor muito bom, recomendo. Preço bom, o melhor que eu achei no mercado. E facilitou bastante pra gente. Chegou agora. Fomos buscar, na verdade, né? E queríamos buscar. O nome eu deixo aí na descrição do vídeo aí, pra quem quiser comprar o caiaque. Vamos deixar eles... Calma, vou te cortar. Calma aí, filho, ó. Vou pegar a linha aqui, ó. Show de bola. Saímos do caimã, agora entra no... no iron. Calma. Tá, ó, filho, ó, tem que cortar. Deixa o Anderson cortar. Não, ele vai regar seu filho. Não, não regaça. Espera aí. Gabriel, espera aí, Gabriel. Oh, minha mão, pera, 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 pera. Solta. Calma. Pronto. Corta o de trás também. Não, Gabriel. Pode me arregaçar tudo. Não é pra arregaçar. Sai. Pronto. Vai me sentar. É, vai me sentar. É. É, vai tudo certo, tudo ok, né? É. É. Arruma ela lá pra ver se você consegue. Não, deixa o papel aí um pouco, Gabriel. Depois a gente tira, Gabriel. Gabriel, depois a gente tira. É, mas depois a gente vai gravar mais um vidinho dele.